Abertura Que beleza Do comentarista Mauro Bet Que beleza e que faz a estar ao seu lado Milton Leite para uma grande partida E se não for boa vai ser muito engraçada Sempre um craque como você, Milton Alô amigo do futebol Estamos próximos do horário do jogo Mostrou vontade de chegar na bola Mas infelizmente não deu pra fazer mais nada Quase tirou a bola do estádio A bola saiu mais uma vez pela lateral Vai tentar aprontar ali pela direita A defesa está toda aberta daquele lado O goleiro defendeu Ele tira a bola de qualquer maneira dali Que bolaça Olhou e cortou essa bola Agora sim, está chegando na área Acertou na trave Jogaram a bola ali Na direção da área do adversário Mandou de longe pra área Levantou a cabeça E abriu a jogada Lá na direita Opa Apareceu um chutão Mas saiu o lançamento Foi dali mesmo Lá pra dentro da área perigosa Está certo Está certo pelo chão Dificunda defesa Pegou em cheio de voleio Caminhão Chegou e acabou com a jogada dele por ali Ele agora mostrou muita qualidade na defesa Olha só de onde ele mandou pra área Agora é com o Damião Olha aí Uma grande chance agora Essa aí vai pra dentro da área O toque Gol É ótimo ir para o vestiário Tendo feito um gol No finalzinho do primeiro tempo Um cruzamento milimétrico E a finalização também Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa Olha a frieza que o cara teve pra marcar o gol Caminho aberto Um a zero O cara tá a favor Agora não pode deixar o adversário gostar do jogo e melhorar Damião Está sendo seguido de perto A marcação é forte Acabou a primeira parte do jogo Não é fácil jogar assim Com essa qualidade Difícil é manter esse pique pro segundo tempo Por enquanto Um a zero Vamos ver o que acontece no segundo tempo Rapita o árbitro Bola em jogo Vamos para o segundo tempo Que belo lançamento Tem que mandar a bola lá na frente Aí não Opa Que belo lançamento Espetacular o goleiro Olha só Eles não estão muito dispostos a fazer a linha do impedimento Mas se você não quer adversários recebendo bolas nas suas costas Não é exatamente isso que se faz É uma das estratégias Mas para isso Para a linha de impedimento funcionar Não só precisa ter uma coordenação muito grande Espetacular Espetacular Damião Vantagem de dois gols Foi importante aumentar Desse jeito Não tinha como perder o gol Ficou fácil demais Damião É um cara oportunista Sabia onde se colocar Sabia onde ia a bola E a gente só sabia que essa bola ia acabar Mesmo entrando com um cara como esse Para concluir a jogada Estamos agora com 2x0 no placar Está 2x0 Está bom Mas precisamos acabar esse ideia Gostei Gostei dessa bola enfiada por baixo Pode ir com tudo Está valendo Chegou para isolar a bola Que estava passeando ali pela defesa Bela jogada Pelo alto agora É lateral Esta é a última substituição permitida Mais uma bola pela linha de fundo E é escanteio Cobraram um escanteio curto demais Que beleza Que chute Que defesaça do goleiro Essa é uma defesa De uma autêntica muralha Era uma bola bem difícil Mandou de longe para a área Sensacional o passo Vem coisa boa por aí Jogou para o lado em que estava virado E pôs ordem na casa Uma chegada bem mais forte Falta marcada Olha que lançamento ele fez Olha que lançamento ele fez Que bolaça Roubou a bola Um passe rasteirinho Beleza De voleio Este foi o último chute do jogo Porque o juiz acaba de apitar o final da partida Hoje deu tudo certo Técnicos, jogadores, a torcida Está todo mundo feliz Após esta partida Alguma coisa que você gostaria de comentar Mauro? Eu até concordo com o treinador O importante hoje é não sofrer gols Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo nesta noite Mauro, muito obrigado E depois começou a se laver eftermoração Transcrição e Legendas Pedro Negri